Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Eu sou o Zé Douradinho, trazendo mais uma receita para você e hoje nós vamos trazer uma receita de um sabonete, uma receita que nós mesmos fizemos. Estamos usando a calculadora de Mendrolândia. Isso eu chamo de Mendruvânia, Mendrolândia. É uma calculadora que tem na internet aí para você aprender a fazer sabão e ver como é que vai ficar o produto, saber como é que vai ficar mesmo antes de fazer. É muito bom. Para você que está começando, para você que já faz sabão, para você que está começando agora, é excelente. É só você entrar na internet e ver. Esse quadril de baixo aí informa a qualidade do produto. Se tiver tudo verde vai ficar excelente, se tiver tudo preto vai ficar bom, se tiver vermelho não vai ficar tão bom assim, né? Vamos mostrar para vocês no decorrer da carruagem e da viagem como é que vai ficar. Nós vamos usar óleo, polpa de abacate, óleo de babassu, azeite de dendê e até mostrando ali, né? E ela e como é que eu mostrei esse aí? Azeite de dendê, óleo de canola e azeite de oliva, né? Que já foi o primeiro ali, né? Isso mesmo. Pela ordem, bagunçou o trem tudo aqui, mas vamos deixar aí abacate, né? Claro, claro, abacate, né? É, vamos deixar na descrição do vídeo aí como é que vai ver. No início aí do vídeo também já tem na tabela as porcentagem direitinho. Vamos usar aí uma soda noventa e seis, noventa e nove e vamos começar pela soda, né? Cento e cinquenta e três gramas de soda e quantas gramas? Trezentos e setenta e cinco gramas de água. Zé Duradinho, você tá falando em grama? É, aqui é tudo grama. E nessa calculadora você tem que usar grama. Aliás, para sabonete, produto que esse é um sabonete mesmo que vai ser usado é um produto de higiene pessoal, que você vai usar no corpo, você tem que, é, caricular o trem direitinho e seguir na risca mesmo. Então, se nesse caso aí vai gastar, é, infelizmente vai gastar, infelizmente, infelizmente vai gastar a, a balancinha mesmo, viu? Bom, você viu que nós pesamos aí a soda e a água, enquanto nós vamos pesar o resto do material, nós vamos deixar aquele ali dissolvendo sozinho pra lá pra uma banda, vamos encostar aquele ali, como lá, como lá diz o outro, vamos reservar ali a lixiva, agora já é lixiva, né? A mistura da soda e da água. E nós vamos começar a pesar os ingredientes, vamos começar a pesar pelo abacate, olha aí, pela polpa de abacate, 200 gramas de polpa, é, vai passar aí um grama ou fartar, isso aí não faz, faz efeito, faz uma deferência, mas não chega a bagunçar não. Aqueles quadrinhos que eu tava te falando de verde, lá são na calculadora, são sete quadrinhos, que tem sete qualidade do produto, tem um lote depois, nós vamos falar, no próximo vídeo agora vai falar sobre a receita, como nós fizemos a receita e vai falar sobre o calculador, então se você não entendeu bem, no próximo vídeo nosso vai ser a sete que você vai ver, nós fazendo essa receita aí, explicando direitinho. Bom, nós já fizemos abacate, botamos lá o óleo de cupuaçu, cupuaçu não, como eu chamo o trem só, de de babaçu, e agora botando o óleo de azeite e de dendê também, misturado, mas aí você tá fazendo uma bagunça danada, misturando tudo na vazia só, né? Mas aqui é a balancinha, você viu, cada um, você põe um, é, reseta ela lá, ela começa o zero de novo, você pode, é chique, esse trem só é bom de trabalhar, isso aí, aí você vai pôndo um em cima do outro, pesando direitinho. Bom, não cabe mais na vazia, nós devíamos ter procurado na vazia maior, para começar. Agora vamos apanhar os óleos, né? Vamos ao óleo de canola. Primeiro óleo de canola 148 gramas e depois o óleo de oliva. Azeite de oliva agora vai ser 448 gramas, né? E você viu que ali que nós estávamos com o vidrinho aí daquilo de 500 ml foi a conta zatinha, deu 450 né? Passou 2 gramas aí do que precisava. Bom, agora já que nós estamos com as duas bagunças misturadas prontas, duas vazias, né? Podia ser uma só. Vamos fazer a mistura já na lixívia. Já estamos vendo que a lixívia já estava pronta, dissolvida, né? Se carecer de dar uma misturadinha, se mexer no carecer você pode achar. Hoje está muito frio, nós tivemos que dar uma misturinha antes na lixívia lá para poder dissolver bem. Mas se tiver mais calor, não carece, não. Bom, então vamos misturando aí, já misturamos aqui os óleos, é... Como é que fala aquilo? Gordura saturada? Será que eu não sei como é saturada ou tem saturada, né? O que é saturada? É, é saturada. Acho que é isso, né? Não, não separe estranho não, só. Você viu que os dois óleos ali, tanto o de Dendê quanto o de Babassu, eles são talhados. Já vem na garrafa talhada, não tinha nada para nós mexer, nós não quis esquentar, mas tivemos que enfiar uma vareta lá dentro para misturar o óleo lá. Essas gorduras são talhadas, originalmente são talhadas. Então, isso é o que separa gordura de saturada e insaturada. O óleo, por exemplo, ele não talha, né? As outras talham. E para que fazer essa mistura, Zé? A mistura é para fazer, é porque nós precisava chegar naquele ponto lá de verde, tudo verde, ou mais próximo de verde possível. Então, se você pegar um óleo só, mesmo que seja o de Babassu, que tem um pouquinho nele aí, for fazer um sabão só de Babassu, não vai funcionar. Ele vai fazer, você vai fazer o sabão, mas não vai ficar com as qualidades que precisa. Ponto, agora para frente aí é só chegar ao rei. Você não repara o nosso mix, senão a nossa foradeira está sujinha, porque ela trabalha também aqui e trabalha na marcenaria. Então, a gente não consegue manter ela limpa também e que está em evidência aí, não é a furadeira, é o nosso sabão. Afinal, né? Tem gente que fala, Zé Dradinho, só a furadeira está suja demais. Não, mas ela está só trabalhando, né? Se eu estiver assim, não estou mostrando nela, estou mostrando o sabão. Mas você desculpa, né? Então, tá. Bom, agora, já chegou no cenário de mente ali, ó. Já viu que ele está dando, já deu o ponto de trás. É, vamos botar um essência. Você está vendo nós de banharia botamos 5ml de essência, é uma essência de pitanga. Ela não ficou assim cheirosa, cheirosa. Depois nós botamos mais 5ml. E mesmo que ficou um total de 10ml de essência, não podia ter colocado mais. Pelo menos mais uns 5ml ficava mais bonitinho. Já deu o cheiro, já ficou até bom o cheiro, né? Já não está com aquele, não tem o cheiro de óleo. Você não percebe o cheiro de óleo, mas é, isso já estou falando depois de pronto, não é? É, mas e podia ter colocado um bocadinho para recender mais o cheiro. Esse sabonete, eu vou te falar para você, um sabonete que com aquelas casinhas verdes lá, da calculadora, ele tem tudo de bom, viu? É uma maravilha. O preço até não é tão, não sei, não fiz as contas, mas não é tão interessante. Mas eu acredito mais que seja. Pela qualidade que ele ficou, que o sabão ficou, vale a pena. Bom, isso aí já é no outro dia. Nós acabamos de fazer mais ou menos as 4 horas da tarde, 3, 4, 5 horas. Esses pinguim aí é do vidro de incência que sobrou lá, só que eu chacoalhei em cima, depois ele não misturou, ficou as manchinhas. Cheirosa, mas que dava, mas essas manchinhas estavam cheirosas, mano. Mas ficou, isso terminamos assim mais ou menos entre 4 e 6 horas da tarde. No outro dia, 8 horas da manhã, o bicho já está duro, que não deu para esperar na hora do almoço, não, né? Tivemos que, que estava assistindo a missa lá, tivemos que parar para cortar ele, senão não dava para cortar mais. Sequinho, chutinho, mas maravilha, durinho mesmo aí, ó. Vamos lá ver nós cortar ele, vale a pena. Nós pesamos ele de acordo com a calculadora lá, com o que deu na calculadora lá, aproximou bastante, não sei se foi exato, mas ficou bem próximo do que a calculadora também, já te dá até o peso total, final do produto que vai ficar. É chico, é bom mesmo. Agora nós vamos cortar ele aí, né? Vamos picar ele aí também, eu ia, estava de ideia de fazer um alto lá, vamos botar o peso lá, viu? 1.597, quase 1.600 gramas, né? De sabão, nessa mistura. e, ficou até bom, 1.600, né? E eu cortei, vamos cortar aí, é, mas eu estava falando para você, eu ia fazer um outro cachotinho mais bonitinho, para poder cortar, para ficar tudo assim, exato, mas não deu prazo, eu achei que o trem ia endurecer, era de tarde. O trem endureceu de manhã cedo, agora eu levanto ele, ele já estava firme, né? Eu falei, agora, não vai poder esperar, não, eu ia fazer um cachote, para cortar mais bocadinho, que coberça essa, essa medida aí, que eu tenho o uso de cortar, mas é mais estreita. Mas não, vamos cortar nesse mesmo, cortamos com a espátula também, que é, assistindo um filme italiano, até o filme que deu ideia, o vídeo que deu ideia, de fazer isso aí, com a, uma escrita mandou para nós, né? Do sabão de abacate, nós não, não tinha o material que ela usou lá, nós usamos o que nós tinha aqui, a única coisa que nós tinha, era o, o, o abacate, né? Que chama de, como é que é o nome do doutrin, lá sou, esqueci o nome, que chama de abacate lá, aí, eu nunca, nós tinha igual, o abacate e essa espátula, vamos usar as duas coisas, sabe? Não, jeitamos aí, para tirar o retrato, agora é ver o teste de escuma, agora é hora do povo raiar com nós, né? Porque, tem um acaso, eu confiso um vídeo, fui experimentar o trem com luva, peço a raio, uai, Zé Douradinho, você experimenta lavar a mão com luva, né? Aí, bom, eu tirei a luva, nunca tirei a luva, o outro escrito, Zé, você está doido, como é que você usa um sabão desse aí, para fazer um teste, você acaba bom cantar com soda pura, mas, pessoal, mas está complicado, é grado desse povo, mas é porque isso aí é só um teste, nós não faz isso, não é bom não fazer mesmo, não, viu? Mas é só um teste, nós já temos as providências, vamos acabando de lavar isso aí, é rápido, só para fazer esse teste da escuma, você viu que a escuma ficou boa, ficou cheiroso, né? Um cheirinho bom, mas é uma maravilha, mas, no, no, lá o que acabou de lavar, nós lavamos ali com bastante água, basta com vinagre também, para tirar o efeito da soda. Bom, você viu que nós empacotamos nosso sabão, deu 16 pedrinhas, de uma renovabilidade, você estava conferindo aí, entre 99 a 100, 105 gramas cada uma, então, naquela faixa, 16 pedras, 1600 gramas, mas varia 100 gramas, na média de 100 gramas cada pedrinha. Valeu muito a pena, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, ou não gostou, de qualquer tipo, deixo, dá aquela likeada com força, não esquece aí, de adicionar mais esse vídeo, é o favorito, de se inscrever, se você ainda não é um inscrito, né? E se ajuda a nós, esparramar essa nossa cultura caipira, por esse mundão de, meu Deus, um abração para você, fica com Deus, e até mais, naf, naf, neném!